E chegando com a sua alegria de toda manhã, isolando a voz no pagode, dessa vez com meu amigo Márcio Arte. Mas antes, deixa curtido e dá essa moral aí pra ajudar a chegar mais gente. Vamos lá! Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão, agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu, até parece que não soube amar. Ah, você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo o céu vai desabar. Ah, desabou e iludiu, é, parece que o amor não deu, até parece que o amor não deu, até parece que o amor não deu. E aí, curtiu a voz do Márcio Arte Solada? Deixe seu comentário aqui, quem tá faltando no pagode 90, e seguimos em frente.